Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você, vai ter saudade de você Papo, papo, papo Eu te lembro, tu ligar pra mim Involível eu esquecer O que você sabe fazer? E aí, você sabe quem é? É o canal a putaria dos fluxo, tá? O que eu sei não soubendo, depois tu galopas É isso que tu gosta, é isso que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar O que você valeu, me fala devagar O que eu sei não soubendo, depois tu galopas É isso que tu gosta, é isso que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar O que eu sei não soubendo, depois tu galopas O que eu sei não soubendo, depois tu galopas É isso que tu gosta, é isso que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopá, 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 galopá Galopá, 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 galopá É o visor Oi, bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Papo, papo, papo É chante, é chante, é chante, é chante Eu te lembro, tu ligar pra mim Impossível eu esqueci O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar Tua sentada no meu colo de aguarda O que eu sei não soubendo, depois tu galopas É isso que tu gosta, é isso que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Tua sentada no meu colo de aguarda O que eu sei não soubendo, depois tu galopas É isso que tu gosta, é isso que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Tua sentada no meu colo de aguarda O que eu sei não soubendo, depois tu galopas É isso que tu gosta, é isso que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa E aí, você sabe quem é? É o Viva, é o canal Putaria dos Fluxo, tá?